A Unidade Básica de Saúde do bairro Mutirão recebeu as ações da campanha Outubro Rosa, destinada à prevenção contra o câncer de mama nesta quinta-feira. Durante as ações, as mulheres receberam orientações sobre prevenção e também tiveram acesso a serviços como consultas com equipe multiprofissional, testes rápidos, aferição de pressão arterial, exames de citologia, dentre outros. Mulheres de todas as idades foram convidadas. Que elas também venham procurar a UBS para procurar se consultar, para poder se prevenir de doenças piores, como câncer, doença do colo do útero, fazer o teste da mamografia. Isso é muito importante a gente se cuidar enquanto é tempo. A empresária Jaqueane Coutinho fez um relato de experiência para as mulheres e destacou que mudou radicalmente os seus hábitos depois que descobriu um câncer de mama em 2017. Ela afirma que fez o tratamento, mas a vigilância é constante e recomenda que as mulheres possam também intensificar o diagnóstico nos primeiros momentos. A princípio foi muito difícil porque eu estava grávida, então era uma coisa que eu tinha planejado, era uma gestação. Então eu acabei passando por um processo de aborto, de aborto espontâneo, e logo na sequência eu segui com o tratamento. Um momento muito difícil, claro, né? Porque não tem como você receber uma notícia dessa e não se abalar. Já passei pelo meu oncologista e é como ele falou, paciente oncológico, ele é paciente oncológico pelo resto da vida. Eu tive um câncer, eu fui curada, mas isso não quer dizer que eu não possa ter outro câncer. Isso é fato. Eu tenho cuidado com a alimentação, eu faço atividade frequente de atividade física, hábitos saudáveis que antes eu não tinha. Então, assim, isso faz com que a chance de um novo câncer diminua. Durante a campanha Outubro Rosa, as mulheres são mais mobilizadas para buscar a prevenção contra o câncer de mama. Mas a enfermeira ressalta que os serviços estão disponíveis o ano todo. Nós estamos oferecendo informação, que é algo muito importante para as mulheres. Além disso, consulta médica, consulta de enfermagem, orientação odontológica, citologias, teste rápido, oferecendo medicações se necessário, prescrito pelo médico, curativos. Nesse período, que é Outubro Rosa, a busca pela unidade de saúde, pelos serviços que são oferecidos, são maiores. E aí é nesse momento que a gente aproveita e mostrar para ela que a Unidade Básica de Saúde está de portas abertas para recebê-la.